Boa noite, moço! Tudo tranquilo? Nós estamos de volta aqui do Muito Além de Tatuagem, olha que maravilha! Olha, eu estava vendo aqui um bodysuit do meu camarada ali, olha que maravilha! É minha homenagem, né, o Rojo? Porque o cara é meu camarada, rapaz! O meu amor que interessa, olha só que maravilha! Ele está desenhando aqui, olha que lindo, como podem ver, né? Uma técnica... que técnica é? Eu não sei desenhar. Quer dizer, eu aprendi há 15 mil anos atrás, mas a gente aprende coisa nova, né? A gente não aprendeu porra nenhuma, né? Aprendeu nada! Estava colando na escola, junto com os outros amiguinhos que havia. Vou cortar o dedo desse cara, rapaz! Tem que estar me azucanando, rapaz! Aprendeu nada! Olha que maravilha! Olha essa texão! Dura, rapaz! UGLY! Oh, meu Deus, rapaz!